Mini plush, quem não gosta desses itens fofinhos que deixam seu personagem ainda mais bonitinho? E se eles forem de graça, ainda é melhor! Então nesse vídeo eu vou te mostrar 3 deles de graça aqui no Roblox! E a palavra do dia é café, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! O jogo se chama Hello Talk Friends, esse jogo daqui! Então pessoal, para a gente tá pegando esse item, primeiramente vamos clicar no Free GC aqui! A gente já tinha feito essa daqui, eu já ensinei no canal, só que ainda tem esse item daqui né? Esses dois já acabaram, mas ainda tem algumas unidades desse e é muito fofo! Então vamos começar pela primeira tarefa! Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir no portal que chama Hello Talk, tá? Esse portal daqui, vamos tá entrando nele, colocando no Yes! Bom pessoal, a gente vai ter que estar interagindo com esses negocinhos daqui, tá? Olha, aqui a gente tem que fazer o total de nove, interagir com essas negocinhas daqui, que seria tipo um cartazinho! Então esse aqui é o primeiro e eu vou mostrar a localização de todos, tá? Eu vou começar aqui pela parte de trás, que a gente tem esse daqui! Eu vi gente que tem um negócio aqui, às vezes ele fica ali, mas não tem diferença nenhuma, tá? Você vai ver porque ele fica com esse izinho em cima! E agora pessoal, a gente tava ali né? Agora a gente vai vir aqui pra frente! Vamos pegar primeiramente esse daqui, que já tá bem na porta né? Vamos tá clicando nele, vamos tá pegando o quarto, que é esse daqui, olha! O quinto pessoal, já tá bem aqui na frente também, prontinho! Temos mais um, olha, atravessando essas casinhas daqui ó, a gente já consegue ver o outro bem aqui! O outro tá bem ali atrás pessoal, pronto! E o último, a gente vai vir interagir com esse daqui pessoal! Pessoal, na verdade faltou um, tá? Que ele tá pra cá, eu esqueci! Na verdade eu peguei oito, esse aqui é o nove! Agora sim pessoal! A próxima tarefa pessoal, a gente precisa encontrar algumas coisas que vão tá espalhadas aí pelo mapa! Tipo, alguns itens, tá? Então a gente vai começar por essa parte aqui de fora e vamos ir subindo, tá? Então pessoal, o que a gente vai fazer primeiramente é vir aqui, olha, nessa partezinha daqui! Que a gente vai encontrar já o primeiro item! Então eu vou mostrar a localização de todos pra ficar mais fácil, tá? Vamos tá pegando ele! E agora a gente vai tá passando por esse labirinto daqui pessoal! Pra ir mais fácil, a gente sobe por aqui ó! Enfim, mas eu vou mostrar aqui a localização que é bem pertinho, tá? É só a gente passar por aqui, passar por aqui, vamos dar a voltinha pra cá! Mas se você conseguir subir é mais fácil, tá? Porque a gente precisa chegar nessa parte daqui ó! E vai tá bem aqui! Agora a gente vai tá fazendo esse parkourzinho daqui pessoal! A gente precisa chegar lá em cima da torre! Então bora lá fazer o parkour! Aqui pessoal, a gente tem que achar essa plataforminha daqui! Que a gente pode descer pra cá ó! Vamos pular pra cá! E aqui a gente já vai tá vendo o próximo item que a gente precisa pegar! O próximo pessoal, voltei aqui pro início, tá? A gente vai tá vindo nessa parte daqui! Se eu não me engano tá por aqui gente! Ó, tá bem aqui gente! Achei! E tem outro pessoal desse lado daqui, tá? Um desse lado e um outro desse lado daqui pessoal! E eu acho que ele tá aqui ó! Se eu não me engano... Não! Acho que então tá lá... Aqui ó pessoal! Ele fica bem aqui nesse cantinho daqui! Agora pessoal, a gente vai tá vindo pra cá de novo! Vamos tá passando por aqui! E se eu não me engano é nessa segunda lojinha! Já tô até vendo o item ali brilhando! Vamos tá pegando o próximo! O próximo pessoal vai tá nessa segunda lojinha daqui, tá? Você vai passar por essa vermelha! Vai tá dentro dessa lojinha preta ó! Bem aqui na frente! Agora vamos tá vindo aqui ó! Olha, nessa partezinha vamos vir perto dessa árvore que você já vai conseguir ver o próximo item! Agora o próximo item pessoal! A gente vai ter que subir em cima da casinha, tá? Deixa eu ver qual das duas a gente tem que subir! Eu acho que é ali ó! Tá bem ali! Eu vou subir ali por trás porque é um pouco mais fácil de subir por aqui! Ó, vamos tá subindo por aqui! Daqui a gente pula pra cá! E a gente segue até o final! Se você quiser, você pode vir por baixo, tá? Você pode tentar vir por ali! Mas eu achei mais difícil! Aqui é mais facinho, tá? A próxima pessoal a gente vai tá vindo nessa partezinha aqui, tá? Que é esse negócio vermelho! E a gente vai subir! Vai vir pra esse cantor aqui ó! E ela vai tá bem aqui! Beleza pessoal! Vamos ver quanto que a gente já pegou! Olha, a gente pegou 10 de 26, tá? Ela é um pouquinho chatinha de fazer né? Porque você fica correndo o mapa todo! Mas não é tão difícil! Agora vamos pro próximo pessoal! Que a gente vai tá vindo nessa direção daqui, olha! E vamos tá subindo nessa casinha daqui! Pronto! Beleza! Pegamos mais um! Beleza pessoal! Agora a gente vai ter que subir nesse templo daqui, ok? Então pra isso a gente tem que passar por essas caixinhas daqui! Já vai ter um negocinho pra gente tá subindo! Aqui não tem nada, tá? Então pode passar reto nisso aqui! E a gente vai tá vindo fazer esse mini parkourzinho daqui ó! Beleza! E já vai ter um bem aqui! Nessa parte pessoal, você vai precisar que algum amigo seu ou alguém dentro do server te ajude, tá? Vamos ver se vai ter alguém ali já! Se não vou ter que esperar alguém aparecer, pessoal! Então bora lá! Já pulei pra cá! Então gente, chegou uma menininha aqui pra me ajudar! Eu vou tá apertando aqui pra ela primeiro! Pode ir, pode ir! A gente já tá combinando aqui, bonitinha! Ela vai fazer lá! Aí ela vai ter que apertar pra eu poder passar! Vamos ver se ela vai esperar, né? Se Deus quiser! Obrigada! Agora a gente pode já vir pra cá, ó! Vamos tá pegando aqui esse prato! Agora pessoal, a gente vai precisar vir pra esse templozinho daqui! Aqui a gente vai ter que tá fazendo, pessoal, esse parkourzinho daqui, tá? Vamos passar pra cá! Beleza, pessoal! A gente já vai tá vendo o item bem aqui! Enfim, pessoal! Era pra ter um aqui, mas tudo bem! Vamos tá passando aqui por essa porta! Porque aqui em cima já vai ter mais um! Vamos tá descendo aqui, olha! Porque ali na frente a gente também já vai tá vendo o próximo, tá? Deixa eu tentar subir por aqui! Prontinho! Vamos passar pra cá! E aqui a gente já tem mais um! Então pessoal, agora eu vou tá falando com esse moço daqui, ó! Pois ele vai ajudar a gente, tá? Com umas tarefas pra gente encontrar mais algumas máscaras, tá? E a gente vai falar também já com esse moço aqui, aproveitar que ele tá aqui Pra pegar os que ele pedi também, tá? Como a gente já pegou alguns, ele vai pedir menos, tá? Ele vai pedir esses dois! E caso você tenha dificuldade de achar, ele fala, olha, aonde tá! E agora, pessoal, se a gente vier nessa direçãozinha daqui, olha, nessa parte A gente já vai ver mais um, que seria a máscara E agora, pessoal, a gente já consegue voltar pra tá falando com esse Mengo, tá? Que seria esse moço daqui, olha! Vamos tá vindo falar com ele, olha! E ele vai dar o nosso item! Então é isso que a gente vai ter que fazer! A gente vai ter que falar com esses carinhas que a gente for vendo Porque eles vão dar os itens, tá? E aí a gente tem que encontrar, ó! Vou ver aqui qual que é a dele mesmo! Ah, a Katana, tá? E é aquela lá que eu falei pra vocês que eu não tinha achado! É lá naquele ob que a gente já fez! E tá bem aqui, pessoal, a Katana, tá? Cuidado pra não entrar no portal, porque como ela fica perto, pode ser que você perca! Então, pessoal, como eu já finalizei aqui com ele, eu vou tá vindo falar agora com esse moço Que a gente finalizou as tarefas dele! Prontinho! E ele vai dar mais um item pra gente! A gente pegou o total de 20, tá? E agora a gente vai ter que tá falando com outras pessoas pra conseguir tá pegando mais os restos dos itens que faltam! Vamos tá vindo aqui, ó, falar com esse moço, tá? Vamos vir aqui falar com ele! Todos que tem essa marquinha amarela, significa que eles têm uma tarefinha pra dar pra gente, ó! A gente precisa encontrar esse daqui, que é esse guarda-chuva! Próximo, pessoal, a gente vai conseguir pegar subindo aqui, olha! Toma cuidado pra você não entrar aí na porta, tá? E aí a gente vai vir aqui atrás e pegar o próximo item, que é esse daqui! Daqui, pessoal, a gente pode pular e vamos tá vindo aqui em direção a essas casinhas verdes E vamos tá virando aqui, se eu não me engano, tá? E vamos tá vindo pra cá, ó! Encontramos mais um! Vamos voltar aqui de novo nesse obzinho, gente! Nesse parkourzinho! Porque lembra que eu falei que aqui não tinha nada ainda? Então, agora vai aparecer, porque aí como a gente falou com o moço, o guarda-chuva dele vai tá bem aqui, ó! Prontinho, pegamos mais um! Aqui, pessoal, a gente vai voltar de novo pra falar com esse moço, né? Que ele vai tá dando mais um item pra gente! O outro item, pessoal, lembra que a gente fez o ob nessa partezinha daqui? Onde a gente pegou o nosso lá em cima? Ele vai tá bem aqui atrás dessas árvores, pessoal! Então, pessoal, teoricamente era pra estar aqui, tá? O último item, que seria tipo um chinelinho Só que eu não sei, pra mim não tá aparecendo Ele ficou meio, acho que tá bugado, sei lá Não tá aparecendo pra mim coletar Mas, enfim! E a última tarefa é bem simples, é só você pegar mil moedas E meio que na hora que você for fazendo, as moedas são essas daqui, tá? E aí, meio que na hora que você já for fazendo os outros desafios, né? Que nem eu tava mostrando pra vocês Você vai conseguir, tá bom, pessoal? E aí, depois disso, você vai conseguir tá coletando esse item daqui E esse daqui é o plushzinho que você vai ganhar, muito bonitinha Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Destiny World É a melhor loja de Robux no Discord Onde você pode comprar Robux muito mais baratos A loja tem mais de 2.500 avaliações Lá também você pode comprar qualquer Game Pass Com um preço super baratinho O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Destiny World Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado O jogo se chama Egg Merge Simulator Esse jogo daqui Pessoal, pra gente ganhar esse item Primeiramente a gente precisa tá dando um repeat Adicionar os jogos ao seu favorito E tá convidando 5 amigos O jogo, pessoal, basicamente Ele tem esses ovinhos que ficam aqui espalhados no mapa E tudo que você precisa fazer é ficar colocando eles juntos Então 2 com 2, 4 com 4 e assim por diante E aí conforme eles vão crescendo Eles vão dando uma quantidade de dinheiro Tá vendo? Fica bem aqui E esse dinheiro a gente pode usar aqui Pra tá aumentando o nosso spawn Melhorar a quantidade ali de moedas e tudo mais E pra gente tá dando o repeat que é o necessário Pra pegar o item A gente precisa de tá conseguindo Você precisa tá conseguindo 100 dinheirinhos, né? No caso eu já tenho Só que tá conseguindo essa quantidade de diamante, ok? E bom, pessoal Pra gente tá convidando nossos amigos A gente vai clicar aqui, ó Nesses bonequinhos E você vai tá convidando um amigo Pra eu tá jogando junto com você E esse daqui foi um item, pessoal Olha só que fofinho que ele fica O jogo se chama The Circle Game Esse jogo daqui Pessoal, basicamente esse jogo Você precisa ficar dentro desse círculo E se por acaso você sair Vai resetar o timer O timer, ele é de meia hora E se você resetar esses dois timers Você consegue dois troféus E mais 1500 de timer Eles são necessários pra gente coletar os itens Que ficam bem aqui na parte do claimo GC Aqui são todos os itens Dentro desse mapa Você consegue pegar esses três plushzinhos Esse novo plushzinho super fofinho de dinossauro E mais dois cabelos Um feminino e um masculino E aí a gente precisa da quantidade de timer E a quantidade de troféus necessários Pra cada item diferente E aí pessoal, além disso a gente tem a parte da roletinha A cada 20 minutinhos você consegue uma rodada nessa roleta Pronto, ganhei 50 timers E além disso a gente tem a parte do obzinho, pessoal Onde quando você finalizar o obzinho Você também ganha 750 de timers O obzinho finaliza bem ali Então vou tá finalizando aqui esse ob Pra mostrar pra vocês a quantidade de timer Que a gente consegue tá recebendo Então pessoal, assim que você finalizar Vamos ver quanto a gente vai tá ganhando 750 E aí pra você fazer o próximo ob Você precisa de conseguir esperar ali 5 minutinhos, ok? Então pessoal, esse foi o vídeo Coloque aí qual desses plushes foi o seu favorito Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.